Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, quem ainda não conhece meu canal, sejam bem-vindos! Gente, como vocês viram aí, né? Eu fui levar a Cat na escola, agora já são 10 para as 8, tá? Demorou um pouquinho hoje porque a gente foi receber a bolsa, né? Com os uniformes deles, tá? Aí eu acabei de chegar em casa, o Kevin foi e voltou dormindo, só que, ó... Acabou de acordar. Então eu vou mostrar para vocês aqui, gente, é o que ela ganhou, tá bom? E aqui nessa bolsa aqui, ó, de rodinhas, ó... Parece bem reforçada, né? E aí a gente vai abrir aqui agora... Deixa eu ver os uniformes, tudo direitinho. Ó, esse é o tênis, ó... Eu vou abrir aqui e mostro para vocês, porque eu estou segurando com a mão. Olha, gente, esse foi o tênis que veio, ó... Agora... Vamos aqui para... Os uniformes. Aqui tem meia, ó... Acho que tem dois paizinhos nele, ó... Agora eu vou abrir aqui. Aqui, gente, ó... Vou mostrar aqui para vocês. Veio uma camiseta, né? Ó... Uma camiseta aqui com manga. Aí veio essa outra aqui sem manga, ó... Para o calor, regata, né, ó... Deixa eu tirar de baixo aqui para vocês verem. Ó... E essa outra assim... Regatinha. Veio a calça. E veio, gente, aqui, ó... O short sai, que lindo. Açaí, né? E ainda é short aqui, ó... E veio a blusa de frio, gente, ó... É... Falta também um short, né? Um shortzinho normal. Ela falou que não... Que não veio, mas eles vão entregar depois. Então falta mais um shortinho ainda. E é isso. E veio, ó... Gostei bastante. Ela é bem reforçada, ó... Ela é bem grande por dentro, ó... Tem esse bolsinho também que foi lá de fora... E também tem o garrafinho aqui do lado, tá vendo? Tem dois lados. Achei bem boa. Essa blusca desse ano do ano passado... Era diferente, né? Aqui, porém... Não vinha presa, sabe? Ela veio toda solta e tal. Achei que veio melhor agora. Tá tudo uma bagunça aqui na minha casa. Tem que fazer o almoço, né? Mistura. E minha casa tá de ponta cabeça, né? Que a gente tá acordada, como vocês sabem. Vai ser mais difícil pra mim poder organizar as coisas aqui. Mas eu vou fazer o que der. Deu a hora de fazer o almoço. Vou largar a casa. Vou fazer o almoço, né? Por conta... Eu tenho que mostrar a casa na escola. Na verdade, eu tenho que vir pra almoçar. Então, né? O principal aqui é o almoço. E as coisas aqui eu vou fazendo conforme dá. Vou mostrar a situação aqui do meu quarto primeiro, tá? Aí eu vou organizar. Aí a gente vai e passa pro próximo como, tá bom? Aí eu vou mostrando e já vou arrumando rapidinho. Tá? O quarto é nessa situação aqui, ó. O carrinho que a gente foi lá levar cash. Deixei aqui. Tá bagunçado ali, ó. O Kevin tá bagunçando mais ainda. Tem um sapato, fralda dele ali, ó. Que troca a noite, tudo. Uma bagunça. Vamos organizar agora esse quarto aqui. We say our goodbyes and light up like fireflies. Cause there's so many things left to explore. I don't know how to back. Your heart is safe with mine. Gente, quarto tá ok, ó. Eu passei o pano que vocês viram. Barrei, passei o pano, ajeitei tudo. E o quarto já tá ok. Passa aqui o banheiro. Até meio bagunçado. Pijama da Cat, né? Que eu fui pra escola. Deixei tudo aí. Os sapetes tão limpos. Faz dois dias que eu lavei o banheiro, tá? Então eu vou ter uma lavadinha bem rápido. Não vou nem gravar pra vocês, gente. Porque já vai dar nove e meia. E dez horas o máximo eu tenho que tá lá fazendo almoço. Então eu vou lavar rapidinho aqui. Depois eu mostro pra vocês assim que eu vou terminar. Gente, finalizei aqui, ó. Lavei o banheiro, tá? Agora tá tudo limpinho. Cheirosinho também. Oi, oi. Agora, gente, eu vou passar o pano aqui no corredor. E no quarto das crianças também. Organizar aqui algumas coisas que estão jogadas aqui em cima. Acabei de passar o pano aqui no chão, ó. Do corredor. Também tá tudo limpinho pra cá. Dei uma guardada, né? Uma organizada aqui nas coisas que estavam ali em cima. Aqui, gente, tem uma farmácia aqui das crianças, né? Muito remédio. Eu quero ajeitar ali dentro da cômoda, alguma coisa assim. Mas deve ser conteúdo pra outro vídeo, tá bom? Vou deixar assim por enquanto, né? Aí já passei o pano aqui no chão. E agora, gente, olha a situação dessa cozinha. Olha isso. Tá muita bagunça aqui. E aí, primeiro, eu vou guardar as coisas. Lavar o que tem que lavar, né? E por último, o chão. Que eu vou varrer e limpar. E aí, primeiro, eu vou guardar as coisas. 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 Eu vou lavar só a louça, né, mas por aqui tá tudo muito uma bagunça ainda. Eu só vou organizar aqui, eu tenho que buscar a cat na escola, aí depois eu continuo, né, limpando o chão e tudo assim. A carne já tá quase acabando, né, ali, aí eu vou ter que picar a batata, a batata ainda pra colocar lá, mas é isso. Alguns momentos depois... E voltando por aqui, agora já vai dar uma hora, gente. As crianças dormiram. Eu não consegui mostrar pra vocês, eu esqueci de mostrar pra vocês, né, eu mostrei, eu terminei lá a carne. A gente foi almoçar, meu marido veio mais cedo hoje pro almoço, então foi aquela loucura, né. Porque eu ainda tava terminando a carne, né, eu fui buscar a cat pra na escola. Aí chegando, ele já chegou também, aí eu tive que picar as batatas rapidinho e colocar lá, né, na panela. E tá, aí eu coloquei mais cinco minutinhos, né, pra poder cozinhar a batata, temperei uma salada aqui, até esqueci de mostrar pra vocês. Alface com tomate, eu já dei comida pras crianças, a gente já almoçou, tá, e aí eu não consegui mostrar pra vocês. Aí, gente, eu dei uma limpada aqui no chão da cozinha, tava muito suja, sabe, só pra gente almoçar. Deu uma organizada aqui, só que vou ter que limpar de novo, porque as crianças comeram, né, que aí derrubou comida no chão também, ó. Descomeram aqui, derrubou tudo no chão de novo. Lavar essa loucinha do almoço, aí eu vou almoçar pra vocês, tá bom? Aí eu tenho que continuar, né, aí que faltou depois, terminando aqui, só a sala, pra mim finalizar aqui. Então, vamos lá. Amém. Bom, gente, finalizei aqui a sala também, ó, limpei como vocês viram, só tenho que guardar ali meu tripé, tá? Mas ficou tudo limpinho aqui no chão, coloquei o tapete que eu tinha lavado, tava lá no varal, e ficou assim, gente. Agora, caso tá tudo ok, tem ali as panelas do almoço, né, que ficou lindo, vou guardar depois. Mas de resto, agora tá tudo limpo e organizado. Oi, mamãe.